Pior pra você Me dá seu carinho e o seu bem querer Já fiz um ranchinho pra mim e você Se você não quiser, viu? Pior pra você A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar E provar os prazeres que o mundo nos dá Se isso não vale a pena viver vida A vida é gostosa, é boa pra quem sabe amar E provar os prazeres que o mundo nos dá Se isso não vale a pena viver vida Pior pra você Você que não quer Meu bem, aceitar o amor que lhe dou Que é bom como o que, viu? Pior pra você Me dá seu carinho e o seu bem querer Já fiz um ranchinho pra mim e você Se você não quiser, viu? Pior pra você 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 Pior pra você